Eu traí meu namorado e estou arrependida. Meu namorado, a quem amo muito, estava em uma viagem de treinamento relacionada ao trabalho. Ele deveria estar em casa na quarta-feira à noite, então passei a tarde toda obtendo um novo visual inspirado no Boom Challenge no TikTok. Algumas horas depois, ele me liga e diz que o vó dele está atrasado e só voltará no dia seguinte. Eu ouvi a voz de outra mulher dizer, vamos dançar. Fiquei furiosa e me senti mal por imaginar que ele estava me traindo. Enquanto estava na outra cidade, liguei para minha melhor amiga e ela apareceu com um namorado e um amigo dele e nos divertimos muito fazendo algumas atividades imorais. Meu namorado veio à minha casa assim que voltou para a cidade. Atendi a porta vestindo apenas uma camiseta. Ele tentou me beijar, mas virei a cabeça. Ele perguntou se eu estava chateada porque ele estava um dia atrasado. Eu disse a ele que ouvia a voz da outra mulher enquanto ele falava comigo ao telefone. Ele jurou que não aconteceu nada, que a voz era da esposa de um colega de trabalho. Eu disse com certeza, eu não iria cair nessa. Eu disse a ele que estava muito sozinha e precisava dele, mas não, ele ficou e se divertiu na outra cidade. Antes de partir, ele me disse que sentia muito e disse que não traiu, e agora percebe como isso fez parecer. Ele deixou um número para eu ligar e falar com a esposa do cara, até mesmo abrindo o telefone dele, me mostrando o único número além do trabalho que ele ligou era o meu. Conversei com a esposa e ela me garantiu que foi ela que ouvia o telefone. Até me contou sobre a noite deles. E como meu namorado recusou outras mulheres. Tudo isso aconteceu apenas porque a companhia aérea atrasou o voo. Eu não sei o que fazer. Por favor me ajude. Sei que preciso confessar ao meu namorado o que fiz e espero que ele me perdoe. Mas eu sei como ele se sente sobre traição. Eu só traí porque pensei que ele estava fazendo o que me prometeu que nunca faria comigo. Então, só porque você ouviu uma voz feminina no telefone, pensou que seria uma boa ideia se vingar traindo ele? Você diz que o ama muito, mas na primeira oportunidade que teve, você o traiu. Seu relacionamento acabou e honestamente, ele merece alguém melhor que você. Veja agora os principais comentários. Então, você sabe que ele já está traumatizado por traição, e na primeira vez que você suspeita que ele está traindo, você sai trai não com uma, mas com três pessoas. Sinceramente, não acho que seu relacionamento seja recuperável. Sua reação foi extrema e inapropriada, sugiro terapia. O relacionamento acabou, e francamente, você precisa não namorar. Você aproveitou a oportunidade imediata para se vingar sem qualquer confirmação de qualquer crime. Apenas uma voz, e você imediatamente teve um quarteto com seus amigos? Desculpe, mas jogue fora todo o seu grupo de amigos. Vocês são todos lixos. Vamos para a próxima história. Minha esposa chegou em casa bêbada às duas da manhã com um carro cheio de homens. Minha esposa tem 38 anos e eu 40, estamos casados há 15 anos e estamos juntos desde a adolescência. Ela normalmente é um pouco conservadora e só se relacionou comigo. Eu trabalho pra caramba e ganho um bom dinheiro. Temos uma boa casa, bons carros e temos dois filhos ótimos adolescentes. Ela trabalha em empregos de meio período para uma renda extra e para sair de casa. No início de junho, ela começou a trabalhar alguns dias por semana em uma nova empresa, e se tornou amiga íntima de uma mulher chamada Misty. Ela fala constantemente sobre ela, e troca mensagens de texto todas as noites, mas eu ainda não a conhecia. No último sábado à noite, minha esposa queria ir comer e beber com Misty em um gastrobar local. Eu estava totalmente bem com ela indo e ela disse que estaria em casa à meia-noite. O carro dela estava na oficina consertando alguns pequenos reparos na pintura, então ela dirigiu minha caminhonete. Às meia-noite e 45 ela ainda não tinha voltado para casa, então enviei uma mensagem para ela. Ela não respondeu a minha mensagem, então fiquei assistindo TV até ela chegar. Às duas da manhã, ouvi um carro entrar na garagem e olhei para fora e pude vê-la e a motorista saindo do carro. Pude ver que havia outras três pessoas ainda no carro. Eu poderia dizer que minha esposa mal conseguia andar quando as duas se aproximaram da porta da frente. Eu estava preocupado, mas imaginei que a amiga dela fosse legal o suficiente para garantir que ela chegasse em casa com segurança. Quando abri a porta, a amiga dela disse, oi, sou Misty, a melhor amiga de sua esposa. Olho para minha esposa e ela está completamente bêbada, mal sabe onde está. Então a amiga dela diz, estamos aqui para pegar seu Roku. Eu disse, ah é? Acho que vamos encerrar a noite. Então Misty diz, estamos voltando para minha casa para assistir Stranger Things. Eu disse hoje não. Enquanto isso, minha esposa está totalmente fora de si, nunca vi desse jeito. Misty agarra a mão da minha esposa e diz, não precisamos da sua permissão, e começa a levá-la de volta para o carro. Eu ando atrás delas e vejo que na verdade há três caras sentados no carro, dois atrás e um na frente. Quando me aproximo deles, pego a mão da minha esposa e digo a Misty vá para a droga da sua casa. Minha esposa neste momento tem bom senso o suficiente para caminhar de volta para mim e então um dos caras no carro começa a falar mal. Esse idiota tem a audácia de dizer, você não é o dono dela. Ele está falando sobre a minha esposa, a mãe dos meus dois filhos. Então ele diz, você quer que eu chute o traseiro dele? Nesse ponto, eu perco a cabeça e entro no carro e agarro pelo pescoço. Eu podia ver o medo em seus olhos e os outros dois pareciam não querer nada com isso. A essa altura, minha esposa está voltando para casa e sua amiga Misty está me chamando de abusador, violento e controlador. Digo a todos para dar o fora da minha propriedade e entro para encontrar minha esposa vomitando no chuveiro. Coloquei-a na cama e esperei domingo de manhã para conversar. Quando ela acordou, perguntei onde está minha caminhonete e quem diabos eram aqueles caras. Ela diz, que caras? Eu digo, os malditos caras que trouxeram vocês para casa para pegar o Roku, para que vocês pudessem ver Netflix e relaxar na casa da Misty. Ela ficou tipo, eles vieram aqui, eu disse, assim. Ela afirma que ela e Misty estavam tomando alguns drinks depois de comer, e esses caras continuaram vindo para conversar com Misty. Ela se lembra de ter bebido com eles, mas afirma nem se lembrar de ter entrado no carro. Eu perguntei a ela se ela fez alguma coisa que eu deveria saber e ela jurou que nunca faria. Eu disse a ela que isso era uma merda completa, e que essa merda nunca mais aconteceria. Então eu contei a ela toda a história sobre sua amiga vindo buscar o Roku, e ela pensou que eu estava brincando. Mostrei a ela a gravação real da campainha. Ela estava em choque consigo mesma, e não podia acreditar na merda que sua amiga estava dizendo. Eu disse a ela que ela deveria cortar a amizade ou se mudar. Ela optou por largar a amiga e até concordou em largar o emprego. Então Misty começou a bombardear seu telefone e minha esposa a bloqueou. Mais tarde, no domingo, um carro da polícia apareceu e eu pensei com certeza que estava sendo preso por sufocar aquele idiota. Mas Misty ligou para fazer um exame de delito em minha esposa, porque ela pensou que ela estava em perigo. Hoje aquela p*** da Misty me ligou no meu trabalho e disse, eu sei merda sobre você. Eu disse a ela para se f*** que eu conseguiria uma ordem de restrição se ela nos contatasse novamente. Perguntei a minha esposa sobre o que ela estava falando e ela agiu como se não tivesse ideia. Agora, não tenho 100% de certeza de que minha esposa é tão inocente quanto eu pensava. Não tenho certeza do que fazer a seguir. Se sua esposa está dizendo a verdade, o que eu acredito que ela esteja? Você disse que ela é conservadora, o que para mim se traduz como, de baixa tolerância. Ela estava sob a influência da bebida. Eu não acho que ela te traiu, mas é só minha opinião. Eu entendo totalmente que você está chateado e eu também ficaria, mas você está casado há muito tempo e as coisas parecem estar bem até agora. A amiga dela é uma canalha e a levou a um bar para mostrar a ela alguns de seus amigos homens. Ela definitivamente parece que foi drogada por sua amiga ou por caras aleatórios. De qualquer forma, a amiga dela estava envolvida porque ia trazer sua esposa de volta para a casa dela ou algo assim. Se sua esposa não lhe deu nenhum outro motivo no passado para desconfiar dela, eu a veria como a vítima aqui. Boa sorte com tudo. Minha ex terminou comigo porque precisava de espaço, mas foi em um encontro com um colega, ela agora quer voltar comigo. O que devo fazer? Eu e ela temos 20 anos e estamos juntos a 6. Minha ex terminou 2 meses atrás porque ela precisava de espaço, e não achava que fomos feitos um para o outro. Tentei consertar o relacionamento dizendo a ela que estou disposto a dar a ela o tempo e o espaço de que ela precisava, mas ela insistiu em terminar. Ainda conversamos durante esses 2 meses, mas nada mais do que um simples, como você está se sentindo? Um mês depois, nos encontramos e tivemos uma ótima conversa, e pensei que poderíamos voltar a ficar juntos. Ela até me mandou uma mensagem dizendo que acha que poderíamos ficar juntos eventualmente, etc. Uma semana depois, depois de não nos falarmos, perguntei se ela ainda pensava o mesmo sobre voltarmos, e ela disse que poderia ser melhor assim do jeito que estamos. Isso me confundiu totalmente, e cortei o contato porque essa era a única maneira de me curar. O cortar contato não durou muito desde que ela me convidou para a casa dela ontem, o que eu fiz? Conversamos por horas e ela me disse que agora tinha 100% de certeza de que queria voltar. Eu disse a ela que não posso fazer isso tão rápido e que preciso de tempo para pensar para ter certeza de que tomei a decisão certa. Hoje nos encontramos novamente e tudo correu muito bem. Ela até iniciou o sexo, mas parou antes que qualquer coisa acontecesse. Ela disse que tinha algo a me contar primeiro, que ela saiu com um colega em vários encontros. Isso me quebrou e não sei o que fazer. Ela disse que ele foi na casa dela pela primeira vez para ver um filme, e que ela não percebeu que era um encontro, até que ele a beijou. Ela disse que se sentiu pressionada e o beijou de volta porque tinha medo de vê-lo no trabalho mais tarde se ela o negasse. Segundo ela, ela só fez isso porque não se considera digna de mim, etc. O que não entendo é que eles saíram em outros dois encontros, jogando boliche e fazendo compras depois, e que se beijaram lá também. Ela explica isso novamente por não ser digna. Ela terminou as coisas com ele rapidamente. Tudo isso aconteceu em uma semana e meia, e ele até tentou manipulá-la dizendo que ele vai, se machucar, etc. Estou muito confuso porque ela precisava de espaço, mas ainda assim saiu com ele. Ela disse que pensou que tinha que fazer isso porque era esperado dela e ela não me merecia. A única coisa que me deixa aliviado é que eles não fizeram sexo. O que devo fazer já que não estivemos juntos durante esse período? Ela terminou com o autor para tentar as coisas com outra pessoa, e quando não deu certo, decidiu voltar para ele. Ele é a segunda opção. O melhor a se fazer é cortar contato e seguir em frente. Assim como ela mesmo disse, o autor merece alguém melhor. Vamos para a próxima história. Minha ex-namorada me traiu e teve um filho. Ela deixou o namorado e agora quer que eu a aceite de volta. Não quero parecer arrogante ou nada do tipo. Acabei de ter um crescimento grande financeiramente e mentalmente. Essa garota e eu namoramos por meses, mas tivemos uma amizade ao longo da vida e éramos amigos desde que éramos crianças. Sempre tive sentimentos por ela e pensei que ela era minha alma gêmea. Tínhamos muitos planos e objetivos para completar juntos, mas ela agia como se estivesse brincando comigo e me trocou por outro cara. Obviamente doeu e ainda estou sentindo algum tipo de sentimento de traição por isso. O problema é que ela teve um filho com aquele cara. Depois de toda a confusão eu a cortei completamente, e ela continuou tentando ser minha amiga, mas eu virei as costas para ela. Eu a vi algumas vezes recentemente devido a algumas coisas que estavam acontecendo, e tivemos algumas conversas sobre meus sentimentos e os dela. A questão é que eu não sou o mesmo. Comecei a ganhar 6 dígitos por ano e acho que para alguém da minha idade estou indo muito bem. Acabei de comprar uma casa há meses, posso comprar as coisas de que gosto e estou amando confortavelmente. Ela, por outro lado, largou e expulsou o namorado. Logo depois que ela fez isso, ela me ligou para dizer que queria tentar novamente. Eu tenho alguns problemas, desde que ela me deixou eu estava me sentindo sozinho e ainda estou apegado a ela. Mas também não acredito que ela queira ficar comigo por causa de seus sentimentos por mim, ainda mais porque sou bem sucedido agora. Como devo lidar com as coisas com ela? Não quero ser rude, mas quero saber suas verdadeiras intenções. Ela não escolheu você antes, ela não pode escolher seu dinheiro agora. Não a aceite de volta. Ela não quer você de volta, ela quer que você a ajude com o filho de outra pessoa. A outra pessoa que ela escolheu, em vez de você. Bloqueie-a e siga em frente. Encontre alguém melhor. Vamos para a próxima história. Traí meu namorado e hoje ele é milionário. Traí meu namorado quando tinha 20 anos. Tenho 33 anos agora e ainda penso nisso praticamente todos os dias. Também nunca fui infiel desde então, e acho que é por causa de como ele reagiu ao descobrir. Dirigi até a casa dele, sentei-o à mesa, olhei-o nos olhos e disse, Jake, sinto muito, muito mesmo, mas fui infiel a você. Se eu estivesse na situação dele, ficaria absolutamente louca. Eu diria algo como, com quem? Ou, como você pode fazer isso comigo? Em vez disso, ele se levantou, caminhou até a porta e apenas disse, saia. Eu disse, você não vai gritar comigo? E ele disse, qual é o ponto? Então me levantei e, enquanto caminhava até a porta, disse, sinto muito, muito mesmo. Ele apenas olhou para mim e disse, eu não quero ver você nunca mais. Não me mande mensagem, não me ligue, e não venha na minha casa. E te desejo boa sorte na sua vida. Lembre-se, esse cara tinha apenas 20 anos na época e era maduro sobre a situação. Eu realmente estraguei tudo, e eu não percebi o quão bom ele era até que ele já tinha ido embora. Ele é dono de um negócio agora e tem uma linda esposa e filhos ganhando 10 vezes mais do que eu. Estou feliz por ele estar bem, e me odeio todos os dias por fazer isso com um cara tão incrível. Acho que o ponto principal deste post é mostrar que não importa o quão ruim as coisas estejam agora, é apenas temporário, e você deve usar isso como combustível para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor no futuro. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos.